Eu sempre sonhei em ser modelo. Mas passei por preconceito. Muitos. Ela teve uma meningite bacteriana e ela entrou em coma. Um minutinho que ela acordou e ela falou quando eu sair daqui eu vou ser uma grande modelo. A gente não nasce com propósito, a gente escolhe o propósito. Ela é voz, ela é inspiração, é a prova de que todo sonho é possível. Basta acreditar. Não é, Maju? Sim, mãe. E eu posso. Eu sou capaz. Porque ele tem medo. La discute.